Mais uma do Repertório Novo, Alô Bruno Salles, tamo junto Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, um chuveiro quente Um filme de romance, espaçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Alô, Médio, Nilson, bora real madruga Yuri, refrigeração, bora dentro do cavaco E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, espaçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Alô, só pra minha equipe, Certo Grave Tamo junto Repertório novo, atualizado Alô, que bem, meu irmão? Parece que você sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do meu celular Perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou capaz E a falta que me faz Aí que moro perigo, aí eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim roído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Aí que moro perigo, aí eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim roído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou capaz E a falta que me faz Aí que moro perigo, aí eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim roído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Aí que moro perigo, aí eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim roído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Aí que moro perigo, aí eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim roído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Avisa aí que a pressão mundial do seu paredão chegou Diretamente da minha serrinha para o Brasil Mais um sucesso que tá no repertório É, não é que ser espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais ardente Não tem que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E seu olhar confirma que se sente mais bonita Minha máscara curou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado, é em cima da mesa A célula vibrou, a tela acesa Um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá indo Minha máscara curou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado, é em cima da mesa A célula vibrou, a tela acesa Um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando tá demorando, tá me consumindo Oh, e aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá indo Oh, manda sofrida Avisa aí que a pressão mundial chegou Agora os seus sentimentos Cê não avisou o meu coração Que tava passando só de visitas E o lance ia ser passageiro E o alvena vence Aí iria perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas me feliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Desenal na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material da empresa Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas me feliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Desenal na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material da empresa Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visitas E o lance ia ser passageiro E o alvena vence Aí iria perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas me feliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Desenal na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material da empresa Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas me feliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Desenal na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material dele fez Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Cê não avisou Alô meu irmão Tiago Miranda Eu da família do hangar Um abração Tamo junto Tô aqui bebendo Um botiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é feitade E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Da sua indignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Não lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Alô, Thales, CDs Gustavo, divulgações Luquinha, divulgações Natal, CDs Portal da sofrência Alessandro, divulgações Aquele abraço Tô aqui bebendo Em um botiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é feitade E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Tá sem indignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a seja Avisa Que a pressão mundial chegou Eu sei Falei que era forte E não ia Sentir ciúmes terem com você Mas sempre que vejo Teus histórias Feliz com ele Me dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agonia Espera ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Eu sei Falei que era forte Que não ia Que não ia Sentir ciúmes Ele Com você Mas sempre Que vejo Teus histórias Feliz com ele Me dá vontade de beber Eu sei Eu tô querendo outra posição Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agonia É Espera ele errar Pra você me amar E agora Minha agonia É Espera ele errar Pra você me amar E agora Minha agonia É Espera ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar E agora E agora Minha agonia É Espera ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Avisa aí E a pressão mundial Chegou Avisa aí Avisa aí Avisa aí Que o ladrão de sentimentos chegou Avisa aí Que o ladrão de sentimentos chegou Quanto cê olhar cruzou com o meu olhar Tendei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te adiçar Deveria mesmo Deveria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero dar teu amor Quando eu me Quando eu fui lá Me entregar Quero ser teu ave Eu quero ter você Eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Cenas de amor Oh 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 Em nome da MP Produções, para Rodrigo, bora vizinho Quem tinha cabeça amor, fiz um chaminho só pra te atiçar Deveria mesmo era me entregar, me entregar Eu quero dar teu amor, quando eu vi foi love Me entreguei no love, quero ser teu love Eu quero ter você, até o amanhecer E o clima que rolou, foi cena de amor Eu quero ter você, até o amanhecer E o clima que rolou, foi cena de amor Oh, cena de amor Oh, cena de amor E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Isso aqui é pra comer água Oh, sofrimento Isso aqui é pra todos os corpos do Brasil, oh A culpa é da saudade, tá causando esse sufoco Tá saindo peitos mortos e me desmachando aos poucos E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade, tá causando esse sufoco Tá saindo peitos poros e me desmachando aos poucos Dói de ela, me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Isso é Toque Dance! Nome da MP Produções Saí de casa achando que ia encontrar Algo melhor do que você pode me dar A vida de solteiro era o que eu mais sonhava É, porque nos seus defeitos que você mostrou Desculpa esparrapar da fim do nosso amor O que eu queria mesmo era estar na farra Mas a noite virou dia A caixaça me iludia Bebi o que eu queria Não sinto sua falta, peço pra voltar Ai amor E diz aí então, onde é que tá o botão? Pra hesitar a vida inteira em tuas mãos É pra te deixar, põe a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você? Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só você faz sentir o cara mais amado Esquece de solteiro e ser bem melhor casado Sucesso meu parceiro é do Gordinho e Toque Dance O pressão mundial é cardíaco Mas a noite virou dia A caixaça me iludia Bebi o que eu queria Sinto sua falta e peço pra voltar Vai amor E diz aí então, onde é que tá o botão? Pra hesitar a vida inteira em tuas mãos É pra te deixar, põe a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você? Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só você faz sentir o cara mais amado Vai amor E diz aí então, onde é que tá o botão? Pra hesitar a vida inteira em tuas mãos É pra te deixar, põe a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você? Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só você faz sentir o cara mais amado Esquece solteiro e ser meu melhor casado Isso aqui é mais uma da fábrica Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade E falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim Convivesse entre nós dois Sinto que seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Nem sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer É E diz o que mudou aí Que teu abraço tem respinho Eu beijo Eu beijo me arranha Sinto que tô te amando sozinho Só não adianta ter Só não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor Ou de alguém que não sabe Ou de alguém que não sabe o que é amar É mais uma composição minha Mais uma da fábrica Já não me chama pra tomar café Nem sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Me diz o que mudou aí Que teu abraço tem respinho Eu beijo me arranha Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar Nem cobrar o amor Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem respinho Teu beijo Teu beijo me arranha Sinto que tô te amando sozinho Só não adianta Só não adianta dar espaço Manda um grande beijo Manda um grande beijo Pra todos meus fan clubes Abraço Tá se enganando Tá se enganando e nem sabe disso E se focar Se focar Beijar outras Poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se focar mais Pode namorar Apostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se focar mais Beijar outras Poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se focar mais Pode namorar Apostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se focar mais Isso é toque 10 Em nome da MP Produções Rodrigo e Mizzinho Produções Rodrigo e Mizzinho Produções Isso aqui é mais um da Fábrica Isso aqui é mais um da Fábrica Recordações Beijei tantas bocas no mundo Mas nem uma delas Foi como beijar a sua A sua tem gosto ao contrário das suas Eu beijava elas Eu beijava elas Pensando em você Tentando encontrar Um pouquinho de você Mas nenhuma delas Eu senti o gosto Nem chegava perto Do teu beijo No meu rosto Um beijo de rua É um beijo sem gosto Eu tentei Eu tentei Encontrar outro beijo Pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Encontrar outro beijo Pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu beijei, beijei Mas não encontrei Eu tentei Eu vejava elas Pensando em você Tentando encontrar Um pouquinho de você Mas nenhuma delas Eu senti no gosto Nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei, eu tentei, eu beijei, beijei, mas não encontrei Isso aqui é mais uma da fábrica A seus pés que era a última vez tinha beijado, mas não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração e deixando de me amar Ai que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Segura a pressão mundial Se eu soubesse que era a última vez tinha beijado, mas Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração e deixando de me amar Ai que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morder Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu E ele ali ajoelhado Te dando o anel de noivado Você chorando, te amo tanto E a resposta é sim, sim, sim Naquela hora meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, como no dia do casamento Te esperando no altar pra fazer os pontos de juramento Naquela hora meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, como no dia do casamento Esperando no altar pra fazer os votos de juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Segura a pressão mundial aí, ó Aô, Pedro Henrique Grande compositor e cantor, meu irmão Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Se dando o anel de noivado Você chorando, te amo tanto E a resposta é sim, sim, sim Naquela hora meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, como no dia do casamento Esperando no altar pra fazer os votos de juramento Naquela hora meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, como no dia do casamento Esperando no altar pra fazer os votos de juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Essa aqui é por cabra encher o corpo e derramar armas Diretamente da minha serra e a terra da vaquejada É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Cê sabe perder minha boca Sem usar o gemma, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica um dia comigo e o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpe não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Cê sabe perder minha boca Sem usar o gemma, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica um dia comigo e o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpe não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica um dia comigo e o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpe não ser esse cara Desculpe não ser esse cara Melhor eu parar por aqui O que tem que ver O que tem a ver O que tem de ser? O que temみ, o que hay É com grande prazer te convido, minha amiga, Rogélia. Obrigado pelo convite, Lírius. E o prazer por todo o mundo. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me dá antes de me perder, vou fazer, em cada melodia e letra que eu vou escrever, com você. E cantarei bem bem, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa, eu acordei. Aí, parceiro! Tu é de nome, velho. Tem hoje o quê, cara? Você que popopinho de novo? Que cabeça dura, hein? Vamos passar! Eu não entendi nada Quando eu leio pra aquela menina, eu nem sei o qual é o nome O que dessa parada Ela me deu o papel que está vestido no telefone Acredito que não tenha nada a ver Ela é comprometida, ela já tem namorado Você tava lá, você nem pode ver Ela tava assim Eu tô com saudade Da nossa amizade Do tempo em que a gente Amar a sua vida Eu não vou falar E o telefone pra contato é 71-929-3414 Ou 8836-1282 Falar com Géoninho Tem uma história traz um revoar Em segredo E essa vai para os corações Apaixonados E a igreja A igreja Música Amém. Estúdio News, ao vivo, Lava Machado. Eu sei você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz, mas, mas, mas... Aquele sonho que era meu, descobri não era seu, é... Oh, meu paixão! E esse é mais um sucesso nosso! Belém, meu parceiro! Preciso desabastar! Belém do índio! Amiga pra essas coisas! Eu vou ter um amigo pra dizer, dizer tudo que sempre é aliviado. O que passou? Amiga, eu agradeço a você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL